Oi pessoal tudo bom voltei hoje dia 2 de agosto de 2016 tá bom eu fiz esse novo canteiro postei um vídeo ainda hoje falando sobre as pedras que eu peguei tal e encaixe aqui as pedra como vocês podem ver é entre as pedras eu coloquei mais terra né para dar enraizamento mais fácil criar enraizamento mais fácil e aí eu plantei replantei margaridas ali é aquela planta ali eu achei o nome dela se alguém tiver interesse eu posso depois pegar lá o nome fazer um vídeo sobre essa planta essa planta cheira pra caramba plantei uma plantinha que parece margarida mas não são margaridas que eu não sei o nome e coloquei bastante suculentas 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 que são as suculentas de forração coringa minha né eu gosto de fazer forração com suculentas né aqui na dinamarca funciona porque esse tipo de suculenta elas aguentam o inverno com neve e tudo mais e é isso gente esse ano não vai dar em nada esse canteiro porque não vai dar em nada tá muito perto já do do inverno mas ano que vem eu acho que vai ficar bonito a e aquilo aqui é que esses negócios que de cimento é um pouquinho ali ali é uma borboleta eu tinha feito isso em 2013 2014 mais ou menos isso e tava aqui perdido pelo quintal e eu resolvi colocar aqui tá bom e é isso ano que vem eu faço um update pra vocês de como é que ficou a minha o meu novo canteiro da battlefly 3 é isso abraço e tchau tchau